Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre versatilização de peças. Música Tinha aquela sensação de, ai eu não tenho roupa pra nada. Vamos acabar com isso hoje. Ó, mas antes de começar o vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo e me seguir lá no Instagram que lá vai ter muita dica também. Na consultoria de imagem e estilo, nós temos algo chamado regra da versatilização. Cada peça que a gente quer comprar ou que temos no nosso armário, tem que ter no mínimo 3 combinações para merecer aquele lugarzinho ali. Isso vai acabar com todo aquele sentimento de não ter roupa no armário. Cada look vai ser completamente diferente do outro. Então hoje nós vamos fazer uma peça, 6 looks. Vamos mais do que aqueles 3. Pra mostrar realmente como uma peça pode render diversas combinações diferentes. Eu vou mostrar pra vocês como dá pra gente versatilizar nosso armário com aquilo que a gente já tem lá. A peça de hoje vai ser... Tcharam! Uma camisa jeans. Gente, vocês vão ver como ela é super versátil e faz muitas combinações. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem uma dessas no armário. Então, vamos montar 6 looks diferentes usando essa belezinha aqui. Vamos começar? O primeiro look vai ser camisa jeans amarrada na cintura. Gente, eu sempre tô com uma camisa ou um casaco amarrado na cintura. Porque além de acinturar, ele dá uma super despojada no look. Dá pra amarrar camisa jeans na cintura com praticamente qualquer roupa. Macaquinho, vestido, calça, short, saia. Você que escolhe qual faz mais seu estilo. Vamos lá conferir? Música... 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 O terceiro look é camisa jeans como cropped, com nozinho amarrado na cintura. Eu vou botar uma sainha florida e uma botinha preta. Vocês vão ver que fica super romântico, super delicado, fica uma gracinha. Vamos lá ver. Música... Música... O quarto look é a camisa jeans como cropped, ombro a ombro. Eu vou mostrar pra vocês como faz. Com a blusa toda aberta, vocês vão botar ela na altura dos ombros. Fechar os botões de baixo pra cima, ignorando esse primeiro. Música... Música... Dá um nozinho na ponta. Música... Aí é só arrumar as mangas. Música... E tá pronto. Música... Fica lindo. Dá pra usar com uma pantacura, uma saia, um short. Faz isso que vocês vão arrasar. Agora, vamos lá ver um look todo. Música... Música... O quinto look é a camisa jeans como uma jaquetinha. Eu vou botar uma calça cintura alta, um cropped e um lencinho amarrado no pescoço que fica super estiloso. Mas vocês podem fazer no estilo de vocês. Vamos lá ver. Música... O sexto look é a camisa jeans pra aqueles dias de frio. Você pode botar uma camisa por baixo e um suéter por cima que fica super lindo e super quentinho. Bora lá. Música... Então, esses foram os seis looks. Espero que vocês tenham amado, porque eu adorei fazer. Eu fiz com super carinho. E, cara, a camisa jeans é super versátil. Então, pirem pra criar o look de vocês. Depois, me manda os looks que vocês criaram. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, comenta aqui que peça vocês gostariam que eu trouxesse pra cá. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Barulho internal. Uuuuuh. Temos algo chamadro. Chamadro. Como dá pra versatilizar... Pra versatilizar sal... Versatilizar... Versatilizar... Trava a língua.